Olha aí, Júlio está chegando na metade das reuniões políticas acontecendo em todo o Brasil. Hoje aqui em Paraty, Anchieta, pré-candidata vereadora Marcia Cipriano Assade esteve em uma reunião com a comunidade juntamente com o pré-candidato a prefeito Marcos Assade, partido Podemos. Qual o balanço da reunião? Eu acho muito positivo porque a gente pode ouvir a comunidade, as demandas, porque as demandas deles são demandas que Marquinhos tem conhecimento. Então não vai ser difícil de buscar formas de atender essa comunidade que está muito esquecida. Marcia, eu notei muita demanda da pesca, mas a saúde continua sendo o X do problema. Teve o Gilson aqui, o Gilson Pereira, que é o presidente da Associação de Moradores de Paraty, disse que a direção do Hospital de Anchieta é duvidosa. É isso mesmo? Bom, eu acredito que a saúde de Anchieta, eu sempre falo, está no fundo de força. O CSEF, as unidades de saúde de todos os bairros, existe a real falta de médicos. E aqui em Paraty não é diferente, aqui em Paraty também existe essa deficiência da falta de médicos. Já o hospital também tem as suas deficiências, com atendimento, a população cresceu e não há médicos o suficiente para poder atender a população de rocheiros. E isso é fato. Ok, um abraço e a caminhada está aí, né? Está, tem que ver o que nós fizemos. Um abraço. Presença da vereadora Márcia Cipriano Ansari.